Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testar pra você como configurar o meio de pagamento por Pix no e-commerce na hospedagem Hosto. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar os nossos tutoriais. Então, pra você colocar o Pix como método de pagamento na sua loja virtual é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. E já dentro do painel do WordPress, nós vamos vir na esquerda no menu lateral e vir na opção de plugins. Em seguida, nós vamos estar aqui vendo a página de plugins do WordPress que já tem instalado. E nós vamos vir aqui em cima no botão clicar adicionar novo. Em seguida, nós vamos vir aqui no canto superior da direita em pesquisar plugins. E vamos digitar apenas a palavra Pix. Em seguida, ele vai mostrar diversos plugins de WordPress. Porém, nós vamos aqui no plugin chamado Pix para o WordPress, que foi criado pela Inculka Tech. Então, esse plugin que nós vamos utilizar, o que a gente vai fazer é simplesmente clicar no botão instalar agora. Em seguida, nós vamos clicar em ativar. Após fazer isso, agora o Pix já foi configurado e a gente vai ativar ele no nosso site. Então, para fazer isso, vamos novamente aqui na barra lateral da esquerda, no ícone do e-commerce. E vamos vir na opção de configurações. Na página seguinte, nós vamos vir aqui no quarto, opção no menu superior, em pagamentos. E já na página de pagamentos, ele vai listar todos os pagamentos que você tem habilitado no seu WordPress. E aqui ele vai mostrar agora a opção de Pix. Por padrão, ele diz que ele está habilitado, porém, a gente ainda precisa configurar. Para isso, vamos aqui na direita, no botão gerenciar. E aqui vai ter algumas opções. Então, habilitar, desabilitar, ele já está habilitado. O título, nós podemos deixar como faça um Pix. E a descrição, você pode estar colocando a descrição que você quiser, que vai aparecer após o cliente entrar na área de checkout. Então, você pode colocar o valor da descrição que você quiser. Após fazer isso, vamos descer a tela e vamos na opção de integração. Aqui a gente vai colocar a nossa chave Pix. Então, se a sua chave Pix for o CPR, você pode colocar o e-mail, o código aleatório. Você pode colocar qual for a chave Pix configurada no seu banco. No meu caso, a minha chave Pix é tutorial, arroba host2b.com.br, que é o meu e-mail. O nome do titular, agora você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar apenas como Fernando. E a cidade do titular, você vai colocar o nome da sua cidade onde você mora, ou onde fica a sua loja. Eu vou colocar o valor de São Paulo. Se você quiser, você pode colocar o número de WhatsApp e o número de Telegram, que ficará no comprovante do pagamento. Isso não é obrigatório, fica à sua vontade. O e-mail também, você pode colocar o e-mail que você quiser. E por fim, tem as instruções, que então ele vai dizer como a pessoa vai poder fazer o pagamento por Pix. E também, de última opção, tem enviar o QR Code e o código Pix no e-mail para pagamento. Então, se você quiser que a pessoa, além de receber o Pix na sua tela, ele receba o e-mail também, para ele poder estar acessando, caso ele não fizer o pagamento na hora, você pode selecionar. Eu vou deixar desativado e vou clicar no botão salvar alterações. Feito isso, agora o Pix já foi ativado corretamente no seu WordPress. Se eu vir aqui no meu carrinho, eu já deixei um produto no carrinho aqui, apenas para exemplo. Vou vir aqui na opção concluir compra. E agora, ele mostra a opção de faça um Pix. Eu não tenho nenhum outro método de pagamento ativo, então ele não vai mostrar. Porém, aqui se tiver, ele vai poder selecionar. E aqui tem a opção de faça um Pix. Então, eu vou preencher aqui os meus dados para fazer uma simulação. E eu posso preencher todos os dados do pedido. Nós podemos clicar aqui na opção finalizar compra. E agora, então, já como o Pix foi selecionado, ele vai mostrar essa tela aqui para você ou para quem comprou. Ele vai falar, utilize o seu aplicativo do Pix para ler o QR Code. Então, a pessoa simplesmente vai pegar o celular, vai copiar esse QR Code. Então, vai mostrar no QR Code e ele vai ler para o pagamento. Ou a pessoa simplesmente vai utilizar esse código informado aqui, que é o código Pix desse pagamento. Então, ela pode usar os dois. E após fazer isso, ela vai informar para compartilhar o comprovante do Pix com você. Então, aqui embaixo tem os detalhes do pedido, o endereço, o faturamento e tudo mais. E agora, você já ativou o Pix corretamente no seu site. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.